Eu já amei Eu já amei sem saber Depois sofri Ao perceber que não vivia sem ti Que finalmente eras matada de mim O que eu sofri por te perder Eu só descobri um grande amor por ti Quando nem sabia onde te encontrar Eu só descobri um grande amor por ti Porque me ensinaste a força de amar Na solidão Recordo tempos de loucura e paixão Na praia os dois juntinhos de mão na mão Tanta paixão que acabou Não quis ficar Para sempre nos teus braços Eu quis mudar Desfazer nossos laços e amarrar O amor ao mar que eu levou Eu só descobri um grande amor por ti Quando nem sabia onde te encontrar Eu só descobri um grande amor por ti Porque me ensinaste a força de amar Eu só descobri um grande amor por ti Quando nem sabia onde te encontrar Eu só descobri um grande amor por ti Porque me ensinaste a força de amar Eu só descobri um grande amor por ti Eu só descobri um grande amor por ti Eu só descobri um grande amor por ti Quando nem sabia onde te encontrar Eu só descobri um grande amor por ti Eu coi oですか? Eu só percebo um grande amor por ti